Boa rapaziada, viemos aqui em Goiás, em busca de cilindro, em busca de serviço aí. Encontramos o nosso amigo Carlin mais uma vez e arrumaram um RD, mas como você é agora? RD contra RD, agora não vai saber quem é o meu. Aquele dia nós pilotamos duas motos, igual a diferença. Você ganhou duas, eu ganhei uma. Agora aqui nós vamos tirar a Mega. A Mega, a Mega, hoje é a Mega, se eu ganhar, você arrumar um RD lá na sua cidade... Mas não tem RD na cidade, arruma, dá um jeito, não compreendo, não compreendo, não compreendo. Mas, gasolina, carburador, olha lá, nós desmontamos lá na sua cara, igual um stop fixei. É mesmo? Está fechado ou não? Fechado. Então olha só. Entramos no mundo da dois tempos agora. Você é louco! RD para essa RD. E vamos botar aqui em Goiânia, os caras falam, ah, não é pega, racha. Aqui é reta. A famosa é reta, rapaziada. E, mano, eu não entendo nada de dois tempos. Só sei que eu vou fazer o vídeo aqui e o pau vai comer. Fechou? É isso aí. Rapaziada, agora é a hora. RD do Carlin, que essa daqui é a famosa. Oh, isso daqui é Dory? É Dory mesmo? É original. Rapaz do céu. E a outra RD aqui, ó. Essa daqui é que o cara arrumou, é do mano ali, ó. Eu até capei da outra gira. Eu vou nessa RD aqui, o que você acha? Vai, eu vou falar para você. Vai dar um pegamento. A cobra vai fumar, viu? Aqui, ó, também. Não, peraí. Carburadorzão, guinição. Deixa eu ver, carburadorzão. Olha de lá, VVL de zona, velho. Olha aí. Guinição. Olha lá. Eu não entendo nada, amigo. Olha aí, vem aqui. Olha aqui. Carburadorzinho, gasolina. Volante original. Eu não entendo nada, filho. Eu só estou de plateia aqui hoje. Eu não entendo nada que eu estou falando. Aqui? Não entendo nada há dois tempos, rapaziada. Vai dar nada, Ricardo. Vamos lá. Vamos lá. Do jeito que ele vim, ele vai sopecar. Se ele vim na manhã, ele sopeca. É, porque é Goiás. Goiás tem reta. O SC desce pra cá, ó. Fica pagando aí. Rapaziada, estamos esperando aqui. Está um movimento danado, mano. Danado. Então, vamos ter calma aí. Vamos ver se o trem vai vir mesmo. Alô, chegando. Ei. Abandona. Está lá, está vindo lá. Está nada. Está, moçada, mano. Muito movimento, muito movimento. Olha lá. Toma. Tô louco, velho. Pelo amor de Deus, mano. E aí? O que aconteceu? Tira a mão, não dá, mano. Hã? Muito trânsito, não dá pra acelerar, não. Fudeu. Ah, ué, pá. Tirei a mão, ele foi, mano. Puta que pariu, velho. Dá pra um monte de anos demais, mano. Tirei a mão três vezes. Racha é racha. Ah, não dá. É pa, mano. Eu tirei a mão, não dei conta, tá ligado aí. É isso aí, mano. Como que é a história? Ó, racha é pa, ô. Até vou ter carro, bicicleta, caminhão. Gelou, porra. É postamento, é meio... Seis horas da tarde, horário de pico. Ah, estou fora. Camada os outros ainda, nem conhece a pista. Tá certo. Mano, passei em cima de um remendo ali, e ficou um peço de ó. É nada, Henrique. Verdade. Aí, falei, mano, vai fazer o meu. Aí, gelou mesmo. Vou te buscar na fila. Ele quer ir com você ali, ó. Não dá, não, você. Bora. Hã? Ele quer levar o pau. Ele quer ir. Aí vai o piloto da moto mesmo, agora. 90 horas pilotar a RDzinho. É? Muito transe demais, mano. Não risquei, não. Você é louco no piloto, não vira, não. Então, vamos ter revanche agora com o próprio dono da moto. Ô, muito transe. A gente tirou a mão três vezes, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Você é louco. Ele veio bravo. Não dá, tipo, eu não vou acordei. Ele não tinha que fazer nada. Ele passou, você tava vindo de boinha. Ah, não, mano. Eu peguei, levantei. Vem de boa. Não dá, não dá pra riscar, mano. Mas é boa. Vai andar junto as motos. Vai depender de pilotagem. É. É, o que eu senti ali vai depender de pilotagem. Não demorou. Carlinho. Segunda. A coisa é boa, vai depender de pilotagem mesmo. Vai dar uma segunda chance? Pai, vamos descer daqui pra lá. Agora, de lá pra cá, tem muito grande. Mas vai onde a gente vai esperar? Lá embaixo, depois do posto. Então vai, então vai. A gente vai esperar o selar. Na segunda baixada, lá embaixo. E aí, Ricão, o que que deu? Deu o Carlinho. Carlinho, parabéns. Ó, muito trânsito. Não tem desculpa, mas eu vou dar minha desculpa. Eu tirei a mão, três vezes, mas o Carlinho ganhou. Não tem essa. Já era, mano. É pra que é brincadeira entre a mim, mano. O cara veio trabalhar e veio cá só pra nós dar uma divertida. Não, muito transo demais. Eu não vou arriscar, eu não sou piloto. Eu tô aqui só pra brincar, pra gravar um conteúdo pro Carlinho e gravar com vocês. Aqui, nós vivemos de futuro, nós vivemos de museu de passado. É isso mesmo, mano. Então vai ter mais um racha aqui. Vai ter a revanche. Vai ter a revanche. O dono da moto aí vai pro Carlinho agora, porque, mano, é muito transo demais. Você vai pro Carlinho agora? Vou, nós vai. Vai ensinar pra ele como funciona? Vai. Olha lá, Carlinho. Ele vai ensinar você como funciona. Não, vai, bora. É danado. Então vai. Passeado, o Carlinho ganhou de novo. Ô, o que aconteceu? Acabou a relação? Acabou a relação na metade do pega. Eita, pega. Ô, 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 Carlinho. Monte, marcha, marcha, marcha. Ô, Carlinho. Segundo pega, você mudou a pista, colocou uma baixada. O que aconteceu? Fala pra galera aí. Primeiro pega eu rasguei, porque é desculpa de carro. Segundo pega eu rasguei de novo, desculpa de relação. Não, mas segundo pega foi o dono da moto. É, o dono da moto. Agora vai ter o terceiro pega. O que? ML versus RD. Eita, pega. Coca, mas peraí, essa daqui vai... É uma vez curando. Mostra a RD, cadê? Essa vermelha aqui, ó. Ah, é vermelha mesmo? Que profundo. Primeiro seco. Agora é quatro tempos versus dois tempos. Agora o bagulho ficou louco que nós vamos mostrar pra vocês esse pé aqui. Rapaziada, Goiânia é a cidade da reta, filho. Entende? Vem que o bagulho é louco, hein? Como é que é aí? Enquanto os caras vão separar meu cilindro, eu vou ficar aqui vendo pega, neguinho. Vai ter uma revanche com a branquinha lá, mas o Carlinho não quer ir agora não. Não, mas já foi duas de pau dentro, amigo. Como é que é então, Rico? Vai ter um pega então? Vai ter o pega aqui das duas. ML versus RD. Pois, vai ter... Eu queria ver o Carlinho com essa daqui, mas o Carlinho pulou fora. Mas qual que vai ficar agora ali? A vermelha aqui, parece. Ah, e depois? Não, a vermelha aqui parece. A vermelha regou. Ah, regou não vai ter mais? Olha a barulha lá. Ah, não vai mais não? Então vai ser a preta. Vai ser a preta? Então a vermelha não vai ter mais, rapaziada. Vai ser a preta aqui agora. Então vamos lá antes que escurece e não sai no vídeo. Vai ser a preta, mas parece que vai chegar o piloto ainda. Não, o piloto é ele, não sei o piloto. O piloto é a moto. O piloto é a RD. Tá vindo. Tá, pega. Pausa aí que ele já volta. Então demorou. Chegou o trem. É RD versus ML. O piloto vai na RD aqui, rapaziada. Você vai na RD? Bão? Firme. Entendam? Olha o curto, vai chegar aqui. Olha lá. Regulando o carburador. É, regulando o carburador? É, só aumentando isso. E aí que tá o piloto aqui. E ó, manda o salvo pra galera. Esse aqui tá no YouTube, nós colocamos a visão no micro. Fechou, é nóis. Esse aqui é o campeão do bolelo de 70 milímetros. É isso mesmo. É isso aí. Bora, 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 bora. Bora o trem aqui, ó. Tenta dois. Tama. Vai que aqui a noite é mó pequena, menino. Toma. Ô, Rico, parece que deu ruim pra quadradinha, mano. Deu ruim, perdão, deu nem tempo de filmar. Parece que chegou a braba ali agora, ó. Rapaziada, a gente chegou aqui, mas não deu nem tempo de filmar, mano. A gente chegou, desceu do carro, os caras passaram em fincado. E a RD passou na frente da quadradinha, mano. 150, perdeu. A quadradinha passou cortando. Passou cortando. Limitando. Ó, pra quem não assistiu, é só ir no Instagram, que tá lá nos stories lá. Demorou. Passou limitando a quadradinha, velho? É, a minha linha limitou a relação. Mas tomou, tá? E a RD, tourou? Tourou e a mais longe, velho. Turou? Qual que é o próximo que vai ter? Qual que é as motos? Ali, ó, 160 que chegou lá. Ah, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Essa é a braba aqui, então? Essa aqui vai correr agora? Essa aqui vai. Chegou a 160 agora, meu irmão. Ó lá, TBI de CB300. Ah, foi só cortando, mano. Com turrou e a RD, mano. Aí não dá. Não, vai. Tremido. Calma. Calma. Deixa eu ver a relação? Vai, pode ir. Original? Original? Você tá original, velho. Tá de relação original. Ali, desce o bagulhinho aí. É. Mano, aqui é uma ladeira da baradeira. Cadê? Esse cara tá muito confiante. Acho que eu vou apostar mesmo. Ó, não deu nem tempo de apostar, mano. Todo mundo saiu que nem louco. E essa aqui, ó. Essa aqui dá pra ir também, ó. A relaçãozinha. Eu vou apostar no moleque. Eu vou apostar no 160. Olha lá, ó. Olha aqui. Eu aposto uma foca na 160. Eu também. Eu aposto uma foca na 160. Você falou que era a CDMil 2000, não é? Passou cortando. Você bombou. Olha aí. Passou cortando. Olha lá. Você vai correr com a 160. Sabe o primeiro retorno ali que você virou? Vai 20 mil agora. Vai ficar com 20 mil agora. Ai, não tem dinheiro. Acabou a relação, mano. Eu fico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, cara. Vale, né? Vai erguer. Nossa, mano. Olha aí. Eu vou 10 pontos nessa. É mesmo? Eu vou dar 10 pra outro, meu irmão, meu irmão, meu irmão. Eu dou mais 10. Eu dou mais 10. Pronto. Aqui, ó. Tá na mão. Então eu vou dar 10 nesse aqui também, vai. Eu vou dar 10 nessa aqui. Meu, 10. Tá postando dinheiro aqui, ó. 10 real, rapaziada. O meu é Pix. O meu é Pix. Pronto. Tem que eu postando em carro. Nessa. Dá um pro real. Só assim, eu posto. Ok. Vamos passar com o outro. 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 Ó, ó. O que chegou agora, moleque. Não. Foi lá abastecer. Foi lá abastecer na gasolina. Ô, mais 10 delos aí, ó. Mais 10. É, cara. 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 Aqui tem reta, viu? Ó, ô, neguinho. Mano. Eu vou postar 10zão nessa e uma coca na outra. Demorou. Você entendeu? Tem, mano. Aqui em Goiânia tem reta ou não tem? Mano, o bagulho tá louco. O bagulho tá fervendo, ó. A noite, ó. Seis e meia da noite e o pau tá atorando aqui, filho. De noite no escuro e o bagulho é louco. Porque o que a gente olha, mas não vê. Tá vindo. ML. Vai, rapaziada. Não, ML, caralho. ML, porra. Ganhamos. ML. Abandono. Apostamos. Aí, ó. O que aconteceu, mano? Cortou. Certeza? O que aconteceu, filho? Quando ele foi passar no... É que quase acertou o discleteiro. O discleteiro jogou pro meu amigo. Valeu não. Valeu sim. O outro lá cortou o caminho. Não, 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 não. O outro lá cortou o caminho. O outro lá cortou o caminho. Cortou? Não, mano. É que ele jogou pro... Vamos embora. O discleteiro tava lá. O discleteiro acertou e jogou. Aí, apareceu, oi. Conheço que é o piloto. Vai de novo, vai de novo. Vai de novo, vai de novo. 10 real. Chega, jogou os 10. Não, cadê os meus 10? Que eu ganhei também. Eu também ganhei 10. Ó, os homens. Ninguém correu não, ninguém correu não. Vai lá. Vai. Vamos embora, vamos embora. Chega. Eu vou gritar, mas... Chega. Mas tem a revanche. Munhou, os homens, munhou, munhou, munhou. Ó, meu amigo. Correiro. Correiro, hein? Eu ganhei, eu ganhei. Eu postei 10 reais, puta que não deu real. Eu postei 10, ainda bem que eu não dei dinheiro. Vem ver, cara. Cadê meu 100? Aí, ó. Lascou agora, hein? Cadê? É isso aí, eu postei no 100, caralho. Ganhou 10. Top. Ganhou, caralho. Aí, ó. Ganhei 10 reais, porra aí, ó. Março! Você passou, mas eu não espulso o senhor Estou pensando em dar um farol, mas eu juro ali Não, mano, não, não é porra Vamos lá Vamos ver a régua Marcha 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 E aí, o que deu? Rapaz, deu pega pra todo lado Nem sei quem ganhou, quem perdeu Que bagulho foi uma loucura Até dinheiro valendo foi nesse pega aí Ó, Carlinho, e aí? O que deu, Carlinho? Foi até valendo dinheiro, filho Quanto você ganhou? Cinquenta reais, tá tudo buscando coca Olha lá Aí, ó, rapaz Eu ganhei uns cinquenta, filho Pega Pensei agradecer o mano aí, ó Que deixou pilotar a RD aí, da hora Top Lógico Pilotinho ali do G-Boy aí também, ó Olha lá Tirou dois pega aí também Foi massa Hoje foi massa Hoje foi top Aqui a gente vive de futuro Não vive de museu, não Não vive de passado Deixa eu te falar Aqui não é Globo que repete novela Um ano A mesma novela Nós põe pra estralar de segunda a segunda Perdendo ou ganhando, irmão Resultado é o seguinte E vai ter outra novela Eu vou arrumar RD Você buscar lá em Marília Eu vou lá em Marília Buscando você Demorou então Tá fechado Demora muito Vou comprar Alguém tem RD pra fazer uma doação pra mim aí? Tem uns que pedem pix Eu tô pedindo RD Ele não é barato Se você for fazer Você fala Carlinho eu vou andar no alco Vou andar no metanol Se você quiser andar Você só me avisa que eu vou do seu jeito Primeiramente tem que arrumar um preparador Não Nós tem lá Nós tem, nós tem Já tem Ah, o Félix Não Não, não O Miron, o funcionário meu Ah, que beste dois tempos Mas é assim Ah, o Miron Ele deve saber do RD assim Sabe O jeito RD é que o Carlinho vai lá atorar nós Fudeu Não Vou lá pra nós correr É isso aí Que vença o melhor Marcha Então é isso aí rapaziada Vídeos é um top Vai lá no Instagram do Carlinho Carlinho, parabéns pelos 200 mil Graças a que isso? Graças ao meu amigo Os estopas e alto giro 2x5 já cara Aí, marcha Ô Carlinho, o meu também tá subindo que nem água Pronto O meu tá pra deixar 400 Tá quase Top Cê é louco Então é isso aí, até o próximo vídeo Tchau Continuos, pega Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti